A primeira cabezinha de capoeira Nós vim para a capoeira, eram outros carros Um macaco na levada Eu saí, quando cheguei lá embaixo De lenha, panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar Quando saí lá da Bahia, minha terra Quando saí lá da Bahia, minha terra Sartei, ripulei, cancela Por este mundo de Deus E viajei sete caminhos em poeira E viajei sete caminhos em poeira Sete léguas, sete estados Pra chegar onde cheguei Aqui parei, nessa terra hospitaleira A imagem da Bahia Do faro até lá e beira E já morava em Nova York Loremio, Gelão, Vieira Dois baianos ali perdidos Ensinando a capoeira A capoeira De origem africana Que chegou lá na Bahia Pequenina engatinhando Foi crescendo e engordando Se tornando brasileira Salve o Lorémio Machado Que Deus o tenha lá no céu Pelo seu grande legado Pelo seu grande legado Pelo maior camarada Visitar o Lorémio E eu, o Lorémio camarada Mas ele foi pro céu E eu, já foi pro céu camarada Pro céu lá do Brasil E eu, lá do Brasil camarada E eu, lá do Brasil? Boa noite Vão embora Vão embora Vão embora Pra Angola Vou-me embora, vou-me embora, amanhã eu vou embora Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora Para Angola, amanhã às sete horas Para Angola, amanhã às sete horas Eu saí, quando cheguei lá embaixo, estava na panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar